A Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, ela pode se transformar numa universidade. O campus aqui de Três Lagoas, inclusive, realizou uma assembleia com os servidores para retomar o projeto de emancipação. A unidade, ela quer ter autonomia e se tornar independente em relação à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Emerson Willian. Um projeto antigo, que ficou por anos paralisado e que agora volta a ser discutido. A emancipação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas. Em reunião com os servidores e técnicos administrativos, a resposta, como afirma o diretório do campus, foi positiva para dar prosseguimento com o processo. Desde 2014, a universidade tem tentado avançar com o pedido ao governo federal, o que ainda não aconteceu. Uma assembleia geral foi realizada na última quinta-feira, dia 21 de setembro. De acordo com a diretora da unidade, Larissa Barcelos, a retomada do projeto foi o que encabeçou o plano de campanha das eleições do campus. E agora, chegou a hora de dar prosseguimento. Quando nós pensamos em uma terceira universidade no estado de Mato Grosso do Sul, isso vai além dos muros das nossas unidades, da unidade 1 e da unidade 2. Então, a emancipação é importante para o fortalecimento da política de educação superior do estado de Mato Grosso do Sul. É importante para Três Lagoas do ponto de vista econômico, social e cultural. Então, a gente fortalece com uma nova universidade, Três Lagoas e região. E para o campus de Três Lagoas, ou para essa nova universidade, vamos assim colocar, a gente acaba tendo autonomia orçamentária. Então, o recurso vem direto do Ministério da Educação para essa nova instituição, bem como autonomia pedagógica para a criação de novos cursos, organização dos nossos setores e assim por diante. Servidores e técnicos que irão participar da Comissão de Emancipação vão se dividir em comissões para avaliar a estrutura do campus, o corpo docente, os recursos orçamentários e debater com políticos das esferas estaduais e federais, além de universidades da região que podem se juntar ao projeto. A intenção é fazer com que seja atendida todas as demandas necessárias para a manutenção da instituição. Os próximos passos do processo de emancipação envolvem conversa com os alunos, com a comunidade Três Lagoense, até chegar ao governo federal. A prioridade é trazer cursos nas áreas de indústrias, florestais, na saúde e fortalecer as licenciaturas. A administração central da UFMS, em Campo Grande, tem dado sinal verde para o movimento, como aponta a diretora da UFMS. Bom, acho que é importante frisar que nós somos o UFMS, né? Então, o campus de Três Lagoas é o UFMS, o campus de Três Lagoas tem muito orgulho de ser o UFMS e nós trabalhamos com uma parceria muito boa com a gestão central. Então, essa parceria que nós temos e esse companheirismo de trabalho, traz, inclusive, para a gestão central, o conforto de apoiar o projeto se for desejo da unidade. Então, hoje nós trabalhamos de uma maneira muito parceira, muito alinhada e o que a gestão central pontua é que, se for um projeto que é desejo da unidade de Três Lagoas, né? Nós temos aí todo o respaldo que será necessário para que esse sonho se torne realidade. Durante a solenidade de posse da nova diretoria da UFMS de Três Lagoas, que ocorreu em 27 de junho deste ano, o reitor da universidade, Marcelo Turini, já havia sinalizado o apoio para que o campus retomasse as tratativas de emancipação. Aqui, no plano de trabalho da diretora, junto com a comunidade, tem um grande projeto que é ter mais uma universidade federal em Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos duas universidades federais, a UFMS e a Federal da Grande Dourados. A gente gostaria que esse campus, né? Há uma intenção da comunidade aqui de Três Lagoas, que esse campus de Três Lagoas se tornasse uma nova universidade federal em Mato Grosso do Sul. Então, tem que trabalhar. O que eu falei hoje para eles, destaquei, é que a comunidade aqui tem que se alinhar, fazer um grande projeto e a gente poder buscar a classe política para poder aprovar isso no governo federal. Ou seja, é mais uma instituição federal, mais uma administração, junto a buscar recursos e poder priorizar a educação superior em Mato Grosso do Sul. Atualmente, a UFMS de Três Lagoas tem mais de 3 mil alunos matriculados. A ideia é que a nova universidade consiga ofertar mais serviços para Três Lagoas e se expandir para o interior do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, de onde vêm muitos estudantes que estão matriculados no campus. O Edeildo é um dos servidores que integram a comissão. Para ele, a emancipação irá ajudar tanto na gestão do orçamento, quanto em melhorias para a comunidade acadêmica. E ele, assim como demais servidores, estão prontos para contribuir com a proposta. E os servidores que nós temos, cada um vai contribuir com aquilo que ele possui no seu conhecimento. Então, nós temos servidores na área de informática, audiovisual, pessoal dos laboratórios, e cada um vai contribuir apresentando as suas demandas, as suas ideias, para que esse projeto possa atender as nossas necessidades atuais e prevendo também o crescimento para os próximos 5, 10 anos. Então, assim, cada um vai contribuir com aquilo que tem da sua área de conhecimento. O projeto ainda deve passar por uma atualização, que deve ficar pronta até o final do ano. A partir daí, o diretório do campus pretende se reunir com o Ministério da Educação para formalizar o pedido, que ainda não tem prazo de ser atendido. Por enquanto, a comunidade acadêmica aguarda esse grande passo, que há anos tem sido esperado.